Toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz Que é mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo, ó Altíssimo E não há vergonhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que eu fiquem de pé diante de nós E a tempestade Te acalma Tua palavra Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura És tudo Para o que não me crer Não há ferram-nos Nem portas Não há ferram-nos Não há doenças nem culpas Que eu fiquem de pé E a tempestade Chega mais Pois a palavra é pura És tudo para os que não me crer És tudo para os que não me crer És tudo para os que não me crer Panis angelicus Fit panis hominum Cap panis angelicus figuris terminum Podes mirabilis Mãndus at dominum Pauvere, Pauvere, servus humanis Pauvere, Pauvere, servus humanis Pauvere, servus humanis Pauvere, servus humanis Mãndus at dominum Tip panis angelicus figuris terminum Amém. 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 Amém.